Se você tem uma loja de carros ou de qualquer outro bem desse tipo, imóveis, embarcações, olha como é fácil e rápido você criar um aplicativo para o teu usuário ter na palma da mão dele o teu estoque, por exemplo, de carro, dicas de como escolher um carro usado. Olha que bacana. Para isso, a gente vai utilizar o Glide. Glide é uma plataforma que transforma planilhas Google em aplicativos de forma muito rápida, muito simples e de forma gratuita. Então, o primeiro passo nosso é o seguinte, você vai criar uma Google planilha que a gente já criou aqui, com, por exemplo, o teu estoque de carros. Então, vamos dizer que você esteja aqui com cinco carros em estoque, BMW, Audi, Ford Fusion, Dobloma, Volvo. E aí eu criei aqui algumas colunas com os dados básicos de cada carro só para exemplificar. Esses dados eu puxei do WebMotors. Então, vamos dizer, BMW 328i 2014, modelo BMW 328i. ano de 2014, quilometragem, preço. Aí a foto eu puxei direto, o link da imagem lá nos classificados, só dei copiar e colar no endereço da imagem. E aqui um fale conosco por WhatsApp. E aí eu criei uma segunda aba chamada Dicas. Porque assim, já que você vai ter, já que o teu cliente vai ter um aplicativo na palma da mão dele, eu acho muito bacana você oferecer não só produtos, não só vendas, pensar um pouquinho fora do comercial e pensar em como você pode usar esse aplicativo para agregar informações também para ele, sabe? Então, é muito bacana você ter uma aba aqui, Dicas, com dicas básicas que o usuário precisa saber na hora de verificar um carro usado, por exemplo. Só para ele realmente, como ele já está na palma da mão dele, para ele bater o olho, ah, verdade, isso aqui eu não verifiquei. Até porque isso te dá até credibilidade no teu negócio. Imagina você, uma loja de carros seminovos, dando ao cliente dicas de como verificar se o carro seminovo está em bom estado. Mostra que você confia também no teu taco. Então, criamos essas duas abas, aqui em Dicas, o título, a dica em si e uma imagem aqui para ilustrar. E a gente vai lá no Glide e cria o nosso aplicativo. Aqui eu já criei, eu estilizei um pouquinho mais o layout, mas ele criei em segundos, vou só mostrar para vocês como que eu fiz aqui. Mas o processo vocês já conhecem, clicar aqui em Novo aplicativo e selecionar a planilha. Nada mais do que isso, ele já cria automaticamente esse app. Então, aqui a gente já tem três abas. Primeiro, o nosso estoque, que ele mostra aqui a imagem do carro, o modelo do carro e o preço do carro. E é quando você clica no carro, ele já te dá mais detalhes. Então, aqui está o modelo, está o ano, está a quilometragem, está tudo aqui. Você pode, inclusive, criar uma galeria de imagens, o Glide permite isso para você ir correndo para o lado aqui. E aí, se você clicar nesse botão, fale conosco por WhatsApp, ele já cai direto, já abre automaticamente o WhatsApp do usuário, diretamente contigo com o telefone que você especificou. Você tem duas formas de fazer isso no Glide. O primeiro deles é com o fone aqui, mas o fone só te dá a possibilidade de ligar ou de mandar SMS. E como o WhatsApp está muito em uso, a gente fez isso aqui. Aqui só para você entender. O que é esse HTTPS, WA.me? Isso aqui é algo que o WhatsApp disponibiliza para você conseguir, com esse URL, com esse link, já entrar diretamente em um contato, uma mensagem com alguém. Se você simplesmente digitar isso no seu navegador, te garanto, vai dar certo. www.https.wa.me.55, que é o DDI do Brasil, 11, que é o DDD aqui do telefone que a gente está discando, e aqui o telefone dele, sem traço, sem espaço, sem nada. Se você botar esse URL no teu navegador do celular ou do computador e dar um Enter, ele já vai cair diretamente no WhatsApp, já com essa conversa aberta. Então, na prática, quando a gente inseriu esse botão aqui, que já vai cair nesse link, o que isso significa? Já vai abrir automaticamente o WhatsApp em uma conversa contigo ou com o teu vendedor da tua loja, por exemplo. E aí aqui você personaliza o número de telefone que você quer que ele entre em contato. E aí você deixa esse aqui embaixo também, caso ele queira entrar em contato contigo. Aí não vai ser assim no caso, porque aqui está o URL. Aí você vai criar aqui, fone, aí você bota assim, 11, pode até, aqui você já pode formatar, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 1, por exemplo. Aí eu vou lá na nossa planilha e dou um reload sheet, que é o que? É atualizar planilha, recarregar planilha. Ele vai ver os dados novos. E agora eu já vou conseguir puxar aqui, cadê o nosso fone? Tem novas colunas, quer automaticamente adicionar? Não, não precisa, eu faço agora. Pronto, pode puxar o fone. Aí ele já puxou aqui. E aí se o teu usuário estiver no celular e clicar aqui, já vai entrar automaticamente em uma ligação com o teu vendedor. E aqui em dicas, são aquelas dicas que a gente colocou. Aqui está a imagem, né? Esse detalhe não precisa aparecer. Aqui a gente vai personalizando o nosso aplicativo. Aqui a gente vai dizendo o que a gente quer que apareça, o que a gente não quer que apareça. Então aqui pode ser só a imagem e o título da dica. Aí quando o usuário clicar na dica, vai abrir a imagem, o título e os detalhes aqui que a gente colocou. Veja que como a gente colocou a dica em forma de lista, percebe que eu coloquei o título aqui com uns tracinhos, ou seja, em formato de tópicos de lista. O Glide já entende isso e ele já transforma isso aqui em uma lista. Então fica bacana, fica visualmente agradável de se ver. E por fim eu cliquei aqui um módulo, o Glide tem esse módulo já pronto, que é um módulo de chat. Fale conosco, né? Então, além do WhatsApp, além do telefone que já está lá nos detalhes do carro, se o usuário quiser, ele pode ir nesse chatzinho, nesse fale conosco, e ele já digita aqui, ele entra aqui com o nome, com o e-mail dele, ele já entra com uma mensagem, e aí já vai cair diretamente na tua equipe ou em quem mais estiver utilizando o aplicativo naquela hora. Então ele consegue, olá, tudo bom? Me confirma, esse carro, a quilometragem dele está certa, o pneu é novo, ele já consegue mandar mensagem aqui na hora. Então é mais uma forma de comunicação que você cria com o teu cliente. E aquilo, você quer atualizar o teu estoque, por exemplo, apareceu um carro novo aqui, basta atualizar, aí você vai lá no Glide da Reload Sheet, e aí todo mundo que está com o aplicativo instalado no celular dele, já vai ter a atualização automática desses dados. Então você acrescenta um carro, tira um carro, muda um preço, tudo isso já vai ser atualizado automaticamente. E o instalado que eu falei é um instalado entre aspas, porque o Glide, ele na verdade não cria aquele aplicativo mobile nativo que você baixa na App Store, na Play Store, ele cria um aplicativo chamado PWA, que é um aplicativo que você não precisa instalar, você só acessa pelo navegador, mas ele tem essa mesma cara de aplicativo nativo, ele age da mesma forma, ele tem a mesma... vai ser muito familiar para o usuário mexer nisso aqui. E aí se ele adicionar na tela inicial dele, já vai um íconezinho que você personalizou, aqui a gente colocou um carrinho de ícone, você pode selecionar qualquer outro ícone aqui, qualquer outro ícone, qualquer outra cor, enfim. E aí já vai automaticamente esse ícone para a tela inicial do celular do teu cliente. E aí toda vez que ele abrir ali, já cai automaticamente no teu aplicativo. Então fica uma experiência muito mais agradável de se utilizar, né? Porque é muito chato você ter um aplicativo, às vezes, que não é um aplicativo que vai mudar a vida do teu usuário, como é o WhatsApp, como são redes sociais, por exemplo, a ponto de eles dar o trabalho de ir lá numa App Store, numa Play Store e baixar o aplicativo. Aliás, cada vez menos as pessoas têm feito isso. Por isso que o Google criou esse conceito de PWA, que é um aplicativo de fácil acesso. E para botar esse app no ar, você vai aqui em Share App, compartilhar aplicativo, e ele já te dá um link aqui, que você pode personalizar, né? Estoque, carros, loja, Renato, por exemplo. Aqui ele tem esse máximo de caracteres, né? Estoque, carros, Renato. E aí ele te dá um QR Code. Então se você quiser, você pode até pegar esse QR Code, imprime e coloque ele na parede da tua loja. Aí o teu usuário consegue pegar o celular ali, escanear na hora, e ele já cai na hora no teu aplicativo. Então, quer consultar meu estoque? Já abri, só escanear esse QR Code que está atrás de mim, e ele já abre na hora, o estoque ali já começa a ir mexendo. Uma baita de uma experiência, né? Vamos combinar. Quantas vezes você já viu isso? Quantas vezes você for em uma loja de carro, em uma loja de qualquer coisa, vai vir uma imobiliária para comprar um apartamento de um milhão de reais, e você não tem essa experiência. Essa é a realidade, né? E aí você pode copiar esse link aqui, e mandar para o teu usuário. Manda para ele por WhatsApp, vai abrir em segundos, né? Copiei o link, a gente abre ali. E aí, se o usuário abrir pelo celular ou por tablet, ele vai ter aquela cara de aplicativo nativo. E se ele abrir pelo computador, ele vai ficar dessa forma aqui. Vai ter exatamente as mesmas funções. Eu estou tirando o zoom aqui, porque eu dou o zoom para o meu vídeo ficar mais visível. Mas pelo computador vai abrir dessa forma também. Tudo que ele faz pelo celular, ele vai conseguir fazer também pelo computador. Então, olha que bacana. Você atualiza o teu planejamento só uma vez, e você atualizou todas as versões dele. Independente do que o cara está usando no celular, no tablet, no computador, você atualiza tudo. Olha a simplicidade disso. E tudo gratuito pelo Glide. Então, é isso. Isso é o que eu faria se eu tivesse uma loja de carros ou de bens desse tipo aí, que eu queira, por exemplo, mostrar um estoque, dar dicas e abrir mais um canal de comunicação com o meu cliente. Espero que tenham gostado. E não deixe de comentar aqui embaixo quais são outros tipos de aplicativos, quais são ideias que você tem aí na tua cabeça, que você está em dúvida se implanta, se não implanta ou como implantar. Me fala, porque eu conheço praticamente todas as ferramentas de desenvolvimento de aplicativos sem código. Então, muito provavelmente, eu vou conseguir te ajudar a descobrir qual a plataforma mais apropriada para você tirar a tua ideia do papel. Muito obrigado.